História da Redenção, capítulo 57 Espiritismo A doutrina da imortalidade natural preparou o caminho para o moderno espiritismo. Se os mortos são admitidos à presença de Deus e dos santos anjos, e se são favorecidos com o conhecimento que superam em muito o que antes possuíam, por que não voltariam eles à terra para iluminar e instruir os vivos? Como podem os que creem no estado consciente dos mortos, rejeitar o que lhes veem como luz divina transmitida por espíritos glorificados? Eis aí um meio de comunicação considerado sagrado, e de que Satanás se vale para realizar seus propósitos. Os anjos decaídos que executam suas ordens aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. Ao mesmo tempo em que professa trazer os vivos em comunicação com os mortos, Satanás exerce sobre eles sua fascinante influência. Ele tem poder mesmo para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz, são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmativa de que seus queridos estão gozando aventura celestial, e sem suspeita de perigo, dão ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Induzindo-os a crer que os mortos efetivamente voltam para comunicar-se com eles, Satanás faz com que apareçam os que baixaram ao túmulo sem estarem preparados. Os pretensos visitantes do mundo dos espíritos algumas vezes proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. Então, estando ganha confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé nas Escrituras. Com a aparência de profundo interesse no bem-estar de seus amigos na Terra, insinuam os mais perigosos erros. O fato de declararem algumas verdades e poderem, por vezes, predizer acontecimentos futuros, dá às suas declarações uma aparência de crédito. E seus falsos ensinos são tão de pronto aceitos pelas multidões, e tão implicitamente cridos como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia. A lei de Deus é posta de parte. Desprezado, o Espírito dá graça. O sangue do conserto tido em conta de coisa profana. Os espíritos negam a divindade de Cristo e colocam o próprio Criador no mesmo nível em que estão. Assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase seis mil anos continuada na Terra. Muitos se esforçam para explicar as manifestações espíritas, atribuindo-as inteiramente a fraudes e prestidigitação por parte do médium. Mas, conquanto seja verdade que os resultados da trapaça tenham muitas vezes sido apresentados como manifestações genuínas, tem havido também assinaladas manifestações de poder sobrenatural. As pancadas misteriosas com que o Espiritismo moderno se iniciou não foram resultados de trapaça e artifício humano, mas obra direta dos anjos maus, que assim introduziam um engano dos mais eficazes para a destruição das almas. Muitos serão enredados pela crença de que o Espiritismo seja meramente impostura humana. Quando postos em face de manifestações que não podem se não considerar como sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como o grande poder de Deus. Estas pessoas não tomam em consideração o testemunho das Escrituras relativo às maravilhas operadas por Satanás e seus agentes. Foi por auxílio satânico que os magos de Faraó puderam contrafazer a obra de Deus. O apóstolo João, descrevendo o milagroso poder operador que se manifestará nos últimos dias, declara Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Apocalipse capítulo 13, versos 13 e 14 Não se acham aqui preditas meras imposturas. Os homens são enganados pelos milagres que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendem realizar. Feitiçaria em forma moderna O próprio nome da feitiçaria está agora mantido em desprezo. A pretensão de que os homens podem comunicar-se com os espíritos maus é considerada como uma fábula da Idade Média. Mas o Espiritismo, cujo número de conversos pode ser contado em centenas de milhares, e mesmo milhões, tem conseguido entrar nos ciclos científicos, invadindo igrejas e achado favor nos corpos legislativos, e mesmo nas cortes reais. Este colossal engano é o reavivamento numa nova máscara da feitiçaria condenada e proibida no passado. Como a Eva no Éden, Satanás hoje seduz os homens pela lisonja, despertando-lhes o desejo de obter conhecimento proibido. Porém, a sabedoria concedida pelo Espiritismo é a descrita pelo apóstolo Tiago como a que não desce lá do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. São Tiago, capítulo 3, verso 15 O príncipe das trevas tem uma mente magistral, e habilmente adapta suas tentações aos homens, de acordo com a variedade de condição e cultura. Ele opera com todo o engano da injustiça, para conseguir o controle dos filhos dos homens, contudo, apenas poderá cumprir seus objetivos se eles voluntariamente se renderem às suas tentações. Aqueles que se colocam em seu poder por condescenderem com maus traços de caráter, pouco compreendem onde sua conduta terminará. O tentador realiza sua ruína, e então emprega-os para arruinar a outros. Ninguém precisa ser enganado. Mas ninguém precisa ser enganado pelas mentirosas pretensões do Espiritismo. Deus deu ao mundo luz suficiente para habilitá-lo a descobrir a cilada. Se não existisse outra evidência, aos cristãos, devia bastar que os espíritas não fazem diferença entre a justiça e o pecado, entre os mais nobres e puros apóstolos de Cristo e os mais corruptos dos servos de Satanás. Representando os mais vistos homens como se estivessem no céu, altamente exaltados, Satanás virtualmente diz ao mundo, E mais, esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos como o contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Negam a origem divina da Bíblia, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz que revela o caminho do céu. Satanás está fazendo o mundo crer que a Bíblia é mera ficção, ou, ao menos, um livro apropriado às eras primitivas, devendo hoje ser considerado como menosprezo ou rejeitado como obsoleto. E para substituir a palavra de Deus, exibe as manifestações espíritas. É este um meio inteiramente sob seu domínio. Mediante ele, é-lhe possível fazer o mundo acreditar o que lhe aprover. O livro que deve julgar a ele e seus seguidores lança-o à obscuridade, precisamente onde lhe convém. O salvador do mundo, ele o representa como sendo nada mais que homem comum. E assim como a guarda romana que vigiou o túmulo de Jesus espalhou a notícia mentirosa que os sacerdotes e anciãos lhe puseram na boca para negar sua ressurreição, os que creem em manifestações espíritas procuram fazer parecer que nada há de miraculoso nas circunstâncias da vida de nosso Salvador. Depois de procurar desta maneira pôr Jesus à sombra, chama a atenção para os seus próprios milagres, declarando que estes excedem em muito as obras de Cristo. Disse o profeta Isaías, Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20 Se os homens tivessem estado dispostos a receber a verdade tão claramente apresentada nas Escrituras, que os mortos não sabem coisa nenhuma, veriam nas pretensões e manifestações do Espiritismo a operação de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira. Mas, ao invés de renunciar à liberdade tão agradável ao coração carnal, assim como aos pecados que amam, as multidões fecham os olhos à luz e prosseguem em seus caminhos, sem tomar em consideração as advertências, ao mesmo tempo em que Satanás lhes tece em torno seus laços, fazendo-os presa sua, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 e 11 Os que se opõem aos ensinos do Espiritismo atacam não somente homens, mas Satanás e seus anjos. Entram em luta contra os principados e as potestades e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Satanás não cederá uma polegada de terreno sequer, a menos que seja rechaçado pelo poder dos mensageiros celestiais. O povo de Deus deve ser capaz de o enfrentar, como fez nosso Salvador, com as palavras. Está escrito. Satanás pode citar as Escrituras hoje, como fez nos dias de Cristo, e perverterá seus ensinos para apoiar seus enganos. Porém, as singelas declarações da Bíblia fornecerão armas poderosas em cada batalha. Os que quiserem estar de pé no tempo de perigo precisam compreender o testemunho das Escrituras relativo à natureza do homem e o estado dos mortos, visto que num futuro próximo, muitos serão defrontados por espíritos de demônios, personificando parentes amados ou amigos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Devemos estar preparados para resistir-lhes com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que desta maneira aparecem são espíritos de demônios. Satanás tenha muito estado a preparar-se para seu esforço a fim de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden. Certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5 Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para sua obra-prima de engano, o desenvolvimento do Espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos, e o mundo será arrastado para as fileiras deste engano. O povo está rapidamente adormecendo, acalentado por uma segurança fatal para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus.